Fazer com que as pessoas façam mais, sintam-se melhor e vivam mais. Essa é a nossa missão na GSK. Somos uma empresa de saúde global com foco em ciência, considerada uma das líderes mundiais em soluções terapêuticas. Contamos com três negócios globais que atuam na pesquisa, desenvolvimento e fabricação de medicamentos, vacinas e produtos de consumo. Somos uma das empresas de saúde mais inovadoras, com a melhor performance e mais confiáveis do mundo. Há mais de 110 anos, estamos transformando a saúde dos brasileiros. Somos líderes em soluções para a saúde em diversas áreas, como vacinas, HIV e respiratória. A cada segundo, são distribuídas três doses de vacinas da GSK, com o mais amplo portfólio da indústria, com vacinas para 21 das 31 doenças atualmente evitáveis por vacinação. Além disso, promovemos o aumento do acesso a medicamentos e vacinas que contribuem para a qualidade de vida dos brasileiros. Mais de três décadas de aliança com o Programa Nacional de Imunizações, onde observamos a redução da mortalidade infantil em 77% em 20 anos. Projetos pioneiros de transferência de tecnologia para produção local de vacinas com Fiocruz, Butantan e Funed. Nossos valores e expectativas guiam tudo o que fazemos na GSK e nos apoiam em nossa missão de ajudar as pessoas a fazer mais, sentir-se melhor e viver mais. Boa noite a todos. É com muita alegria que nós hoje temos mais esta live da Sociedade Brasileira de Pediatria do Departamento de Imunizações. Hoje nós vamos discutir questões relacionadas com a confiança nas vacinas. Todos nós sabemos a grande importância das vacinas na mudança absoluta, na morbidade, mortalidade, em todas as faixas etárias. As vacinas, a reidratação oral, a amamentação materna, os antibióticos mudaram o panorama das nossas doenças. E mais do que nunca, em meio à pandemia que nós vivemos, as vacinas vêm como uma arma magnífica que deve ser sempre reverenciada, estimulada e distribuída, compartilhada por todos. O pediatra tem um papel fundamental neste protagonismo de orientar as famílias e seus pacientes com relação às vacinações. E, para isso, hoje, nós contamos com a presença do doutor Renato Kifuri, da doutora Isabela Balalé e do Ricardo Machado, que vão trazer pontos muito interessantes sobre a confiança nas vacinas. Além disso, eu quero convidar todos que estiverem aqui conosco para que nos dias 15 e 16 de outubro estejam conosco no 2º Congresso Brasileiro de Pediatria Online. Então, vamos todos estimular a confiança nas vacinas. Renato. O microfone, Renato. Obrigado a todos. Obrigado, Luciana. É sempre um prazer estar aqui em mais uma live da Sociedade Brasileira de Pediatria, que vem aí se destacando na COVID-19, com tanta produção científica, abordando aspectos da COVID-19 em todas as áreas da pediatria, da adolescência, da infância. Então, esse é mais um momento onde a gente, nesse cenário da pandemia, se encontra virtualmente. E aproveito aqui para agradecer mais uma vez à Luciana pela confiança no nosso departamento, no Departamento de Imunizações, que vem aqui durante a pandemia produzindo inúmeros documentos. E hoje culminamos com o lançamento de mais um. um documento do departamento falando sobre confiança em vacinas. Neste cenário de busca por vacinas por COVID, com praticamente a totalidade da população sendo vacinada, é muito importante a gente abordar as questões relativas às demais vacinas do calendário infantil, que vem em queda nos últimos anos. Os senhores todos vêm acompanhando as nossas discussões, mas é fundamental que a gente reveja o que está por trás disso. Confiança é um dos aspectos. Claro que tem aspectos logísticos, de abastecimento, de acesso, mas, sem dúvida, a questão da confiança permeia toda essa situação. E esse debate de hoje, que eu convido a todos já enviarem seus comentários, perguntas aí nos chats, seja via Facebook ou via YouTube, para que a gente possa, no final, ter um tempo de discussão. Eu tenho a honra e o prazer de ter essa noite aqui comigo com a doutora Isabela Balalé, Isabela é pediatra também, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, represento o Brasil e a ISBIN, no Vaccine Safety Net, órgão da Organização Mundial da Saúde, responsável pela confiança nas vacinas e segurança, e também tenho a honra de estar com o Ricardo Machado, um jornalista que tem atuado na área de imunizações há mais de duas décadas, representando o país em eventos internacionais, com inúmeros serviços prestados em toda a elaboração de manuais, de sites, de e-books, material de comunicação com a população. Tem muitos, sem dúvida, a acrescentar e agregar à nossa conversa de hoje à noite. Eu vou começar, antes de dar boa noite à Isabela e ao Ricardo, eu já vou começar a minha participação aqui compartilhando a minha tela, abrindo um pouco a conversa, falando sobre o Programa Nacional de Imunizações, que acabou de completar 48 anos, com as conquistas, seus desafios e principalmente o cenário das coberturas vacinais atualmente. Esses são meus potenciais conflitos de interesse para essa apresentação, não há nenhum conflito de interesse envolvido. Nós tivemos, desde a década de 80, uma cobertura vacinal em elevação após a implantação do Programa Nacional de Imunizações, de um programa estruturado em todo o país, até que no final dos anos 90, anos 2000, nós tivemos um platô de elevadíssimas coberturas vacinais, que a partir de 2013, e 2015, começamos a ter uma queda nessas coberturas sistemáticas e que se exacerbou no ano de 2020 por conta da pandemia. Cada barra dessa representa uma vacina, os senhores vejam que as barras na década de 80 eram praticamente de quatro vacinas, o BCG, a polio, a vacina do sarampo e a difteria tétano, a tríplice bacteriana, e vejam a barra nos anos 2020, 2021, como o número de vacinas incorporadas ao Programa Nacional de Imunizações se expandiu e se expandiu muito. Com essas coberturas vacinais, foi possível ter esses gráficos, que eu vou mostrar alguns aqui, mas eles parecem todos muito semelhantes, à medida que as coberturas vacinais vão incrementando os gráficos em azul, a linha em azul, o número de casos, o coeficiente de incidência dessas doenças vão desaparecendo, vão diminuindo, vão sendo derrubados pelas altas coberturas vacinais. Esse é o dado de menores de um ano para poliomielite, vejam a cobertura vacinal lá em cima, polio desaparece do país na década de 90. Aqui, para difteria, tétano e coquiluxa é a mesma coisa, aqui falando de difteria especificamente, os casos de difteria hoje são raríssimos no país. Em relação ao tétano ocidental também, a gente diminuiu muito com as elevadas coberturas de vacina nos casos de tétano ocidental. O tétano neonatal nós eliminamos das Américas desde 2017, nós não temos mais casos de tétano neonatal no país e nas Américas, certificado pelo OMS. E a coquiluxa que, a despeito da vacinação, a gente sabe que alguns surtos acontecem ainda a cada 5 a 10 anos, o último foi em 2014, e hoje, com a estratégia da vacinação materna, a gente espera que também seja resolvido esse problema dessa magnitude. As meningites por hemófilos influência, a mesma coisa, depois de introdução das vacinas, os casos de doença meningocócica relacionadas ao soro grupo C, vejam que a cobertura em azul e o registro de casos em vermelho, e meningites pelo pneumococo, repete o mesmo caso. Então, todos os dados hoje apontam para uma alta efetividade dessas vacinas em mundo real, derrubando aí os coeficientes de incidência, e talvez esse seja um dos motos que a gente vai discutir mais adiante com a Isabela e com o Ricardo, um dos fatores de desestímulo à vacinação. Ou seja, paradoxalmente, o próprio sucesso do programa faz essas doenças desaparecerem e a percepção de risco acaba reduzindo o interesse pela vacinação. Esse, por vacina, a gente olhar de 2015 a 2020, todas elas mostrando uma redução nas taxas de cobertura vacinal, abaixo da meta, que é de 90% 95%, dependendo da vacina. A gente tem não só uma baixa cobertura, mas um aumento na taxa de abandono. Isso quer dizer gente que começa o esquema e não termina. Veja como vem crescendo de 2015 a 2020 as taxas de abandono para polio e para penta, duas vacinas que eu elenquei aqui, que eram menores de 10%, hoje a gente tem para penta mais de 14%, para polio praticamente 10%, colocando em risco os esquemas não terminados. Não basta só ter o esquema iniciado, mas eles precisam ter a sequência terminada. E um dado que também a gente precisa conhecer bem é o que nós chamamos de homogeneidade das coberturas vacinais. De nada adianta o meu estado, o meu município, a minha região ter 90% de cobertura se eu tenho bolsões de baixas coberturas, ou seja, regiões, porcentagem de municípios em regiões que não atingem essas coberturas mínimas. Então, não basta ter cobertura elevada como total, mas ela tem que ser bem distribuída, tem que ser homogênea. Aqui a gente tem em 2020, vejam, senhores, a porcentagem de municípios, dentro dessa amostragem de 5.700, que estão com as vacinas acima de 95% de cobertura. Então, não chega nem a metade dos municípios que estão com as coberturas vacinais ideais. isso fez com que na pandemia de 2020, especialmente no cenário em laranja, nós tenhamos uma inversão, aqui é um incremento negativo, ou seja, quanto que comparando 2015 a 2019 no período pré-pandêmico com 2019 a 2020, variou as coberturas vacinais. Para todas elas, exceto a penta, e eu explico por que, nós tivemos uma queda de cobertura. A penta subiu porque a gente teve um desabastecimento e isso foi uma recuperação de doses atrasadas. Então, nós temos hoje um cenário muito preocupante que chama a atenção de todos nós pediatras no sentido de recuperar essas coberturas vacinais em atraso. Todas elas, se nós formos olharmos para esses dados, eu coloquei aqui os dados de 2021, inclusive, lembrando que são dados preliminares aqui de 2021, mas se olharmos para a coluna de 2020, se olharmos especialmente em comparação com 2015, onde a gente vê poucos números em vermelho, que são as coberturas abaixo da meta, aqui nós não temos nenhuma vacina do calendário atingindo as metas de coberturas estipuladas pelo Programa Nacional de Imunizações. Nos restam as campanhas, as campanhas, por exemplo, de influenza, têm conseguido atingir os seus objetivos, aqui é o número de doses aplicadas que vem se elevando a cada ano, 2020 foi um ano de bastante procura pelas vacinas de influenza, as vacinas de hepatite B, aquelas vacinas que a gente, a cobertura que a gente acumula desde recém-nascidos vacinados, o programa de hepatite B existe há mais de 20 anos no país, então vocês vejam que adultos menores de 40 anos estão com as coberturas vacinais acima de 100%, refletindo aquela cobertura vacinal da instituição da vacinação neonatal na pediatria, precisamos muito avançar na vacinação de adultos também. E aqui a questão da vacinação da gestante que eu comentei, que ainda a gente também precisa para controle da coqueluche no bebê, incentivar cada vez mais a vacinação da grávida com a tríplice bacteriana, vejam que não há nenhum estado do país com cobertura acima de 95%, um ou outro com 80%, 95%, a grande maioria com menos de 50% a partir de 2015 e 2018 e 2019 a maioria dos estados entre 50% e 80% de cobertura vacinal. E por fim a vacinação de adolescentes, não podemos deixar de lembrar que a vacina do HPV teve um grande mote nas coberturas vacinais quando ela foi instituída com base escolar e depois nós perdemos essa parceria com o Ministério da Educação e deixamos de levar a vacina onde o adolescente está, ou seja, na escola e ficamos esperando o adolescente chegar nas unidades de saúde e a gente viu as coberturas especialmente nas meninas para a segunda dose aqui a gente vê por estado dose 1 em verde escuro dose 2 em verde claro a queda como há uma diminuição importante e mais ainda para os meninos que não experimentaram a vacinação escolar só tiveram vacina nas unidades de saúde com uma dose em média 60% com duas doses em média 40% dos meninos vacinados o que é um prejuízo enorme num país onde a gente dispõe de vacinas tão requisitadas hoje em todo o mundo e nós precisamos elevar essas coberturas essa é um mapa mostrando duas vacinas em relação à homogeneidade então aqui mostrando que nós temos muitos bolsões de baixas coberturas tanto para polio quanto para penta as três doses aos seis meses e é o grande desafio que nós temos hoje as possíveis causas nessas coberturas vacinais elas estão sendo estudadas há um grande estudo feito com encomendado pelo Ministério da Saúde de avaliação de caderneta de vacina não coberturas administrativas mas coberturas de monitoramento mesmo de cobertura vacinal inclusive com que estão em atraso de identificação dos problemas certamente o que faz alguém no interior do Pará do Nordeste ou de uma região amazônica não se vacinar não é o mesmo motivo que faz um morador de uma capital a não se vacinar mas certamente todos esses fatores elencados como a percepção de risco desabastecimento a falta de recomendação o acesso limitado a falta de tempo problemas de registro dessas doses excesso de vacinas o calendário inchado o que é bom com tantas vacinas fake news problema de treinamento de quem está nas salas de vacinas e a própria pandemia tem colaborado e é sobre isso um pouco disso que a gente vai falar sobre a confiança nas vacinas eu aproveito antes de passar a palavra para a doutora Isabela a convidar a todos vocês a visitar o site da SBP onde esse documento hoje foi lançado confiança em vacinas como pediatra pode ajudar nós temos certeza aqui do departamento e a diretoria da SBP que nós pediatras temos um papel fundamental protagonista na recomendação de vacinação na gestão de políticas públicas na informação adequada as famílias na gestão de políticas públicas que nós conseguimos dessa maneira reverter esse quadro de baixas coberturas aumentando a confiança da população nas vacinas eu vou terminando por aqui meu compartilhamento e já convido a Isabela a fazer a sua apresentação obrigado Isabela mais uma vez por estar por estar conosco a Isabela é uma das principais relatoras desse documento nos ajudou muito no departamento de imunizações tem uma larga experiência em recusa de vacinas entender o que há por trás disso tenho certeza que vai nos agregar bastante informação a esse respeito novamente convido a todos a nos enviarem suas dúvidas perguntas para que a gente possa no final ter um tempo de bate palco Isabela o palco é seu acho que você está sem som também Isabela é o mico de cada dia é faltar o som bom boa noite todo mundo parei para ligar o som só um segundo é exatamente que deu errado mas enfim boa noite para todo mundo obrigada Luciana Renato por nos acolher aqui nessa mais uma live da SBT que tem realmente feito um trabalho maravilhoso desde que a gente começou quer dizer já fazia um trabalho bom antes mas assim na pandemia o desafio foi grande e sem dúvida nenhuma a SBT está ajudando muito o pediatra nesse momento todo então eu já coloco aqui a foto de uma pediatra empática sorrindo a gente sabe muito bem fazer isso e a gente está vivendo um desafio estamos cansados vivemos uma situação em que muitos questionamentos a gente troca aí muitos de vocês a gente troca aqui no Rio ideias e discussões sobre como estamos enfrentando o retorno às aulas mas é preciso que o pediatra continue essa pessoa empática que acolhe a família e que acolhe a criança e o adolescente obviamente então só passando rápido a grande maioria das pessoas está aqui nesse verde mais escuro que são as pessoas que aceitam passivamente a gente encaminha ou recomenda a vacinação e ela vai vacinar esse aqui que começa a ficar um verde menos escuro é aquelas que hesitam e esse grupo hoje no Brasil ele é de cerca de 20 talvez já 25% é esse grupo que a gente precisa conversar mais entender melhor e ser mais empático com ele para que ele não faça parte desse aqui vermelho que são as pessoas que realmente não confiam não querem se vacinar tem com elas essa opção e isso não é novo parece que é novo o que é novo são essas pessoas hesitando a gente tinha só 4 ou 5% que não querem se vacinar hoje a gente tem 20% que tem dúvida ou que escolhe a vacina que vão tomar então é isso a maioria confia sim mas a gente precisa estar preparado para responder as ansiedades dessas pais principalmente e também as ansiedades dos adolescentes com a vacinação HPV depois de muito tempo a primeira campanha com uma vacina nova que foi HPV meninas que ficaram paralíticas quer dizer não ficaram paralíticas mas que se sentiram paralíticas a situação no Acre com jovens convulsionando sem um motivo sem um diagnóstico e que ficou nas duas situações como o estresse com a pós-vacinal e uma das coisas que estressa o adolescente na hora de qualquer procedimento de saúde também a vacinação é o estresse dos pais e os pais estão sendo invadindo a sua casa com um monte de fake news um monte de nem sempre a fake news é realmente criminosa porque boa parte é criminosa mas a gente tem aquelas de opinião de amigo de família e o pediatra é a referência para essa família então o Brasil brasileiro 93% confiava em vacina em 2015 confiava no sentido de entende a importância isso caiu para 88% basicamente não é uma coisa que preocupe mas em relação a eficácia e a segurança das vacinas a gente já vê aí o papel da fake news e das histórias que circulam na mídia e a gente precisa então ter em mente que eles confiam hesitam estão à mercê de ameaças abordagens criativas com base científica é o que a gente precisa fazer e não a gente continuar no nosso né numa postura de eu sei e você está falando besteira mais ou menos isso a gente tem que acolher porque essas publicações desprovidas de evidência científica elas são muito mais acolhedoras muitas vezes do que se a gente não falar sobre ciência de uma forma simples e que toque o coração o que faz uma pessoa se vacinar confiança nos profissionais da saúde confiança nas autoridades públicas confiança no sistema de saúde do país e confiança nos profissionais de saúde então isso tudo está abalado já há muito tempo e hoje a gente vive uma crise uma crise que chama pandemia da covid então aqui é para adulto mas sem dúvida nenhuma dá para a gente entender que a pediatria não é diferente se um paciente vem querendo se vacinar e eu digo olha eu não tenho certeza eu soube que tem miocardite relacionada a essa vacina ou olha eu já ouvi falar eu já ouvi falar de alergia a proteína do leite de vaca pode essa vacina qualquer dúvida que nós apresentarmos para a família 8% só vai se vacinar então como é que o pediatra vai pode ajudar primeiro não compartilhando e assim eu estou em vários grupos gente manda manda mas para quem você confia só para aquela pessoa quando você bota no grupo como outro dia ah uma menina de 15 anos fez um já não um trompo pulmonar depois sete dias depois de tomar a vacina da Pfizer no grupo você perde o controle sobre aquilo primeiro investiga segundo procura entender melhor a informação terceiro pergunta para quem entende né daquele assunto e para quem você confia para uma pessoa só e não para várias pessoas diante de uma família hesitante não repreenda não diz que é bobagem isso aí é fake news você está não não diga isso ouça ele está preocupado ele não tenha o entendimento que você tem ele realmente está preocupado entenda que ele tem motivo para estar preocupado porque se você às vezes se preocupa imagina a família a gente tem que segurar a nossa preocupação para que a gente possa estar confiante e seguro para falar com esse pai então para isso eu tenho que saber dizer olha eu não sei mas eu vou investigar se você tem dúvida você vai investigar se você ouviu falar você vai dizer olha eu também ouvi falar e já investiguei já procurei saber e isso não é verdade seja simples não tenta explicar toda a fisiopatologia a resposta imunológica o que é uma vacina atenuada não seja o mais simples que você puder seja firme simples mas firme mas firme foca na importância de vacinar não se defenda porque às vezes a gente se sente atacado ah isso aí essa vacina eu soube que não falha e aí você começa a defender a vacina não não defenda defenda teu paciente e não a vacina porque aí você vai atingir esse pai e se você ficou de investigar e prometeu dar um retorno cumpra a sua promessa mas mostre sempre que você se preocupa com aquele paciente eu sei que vocês estão pensando ah eu sempre digo que me preocupa mas tem que vir do coração esse é o grande desafio evento adverso primeira coisa confia na vacina vocês podem ter certeza que eu e o Renato a não ser quando realmente isso aí pode ser da vacina quando é uma coisa que a gente nunca viu a gente olha é muito provavelmente que não seja da vacina mas eu vou investigar e não encontrar ah meu Deus será que é da vacina a criança estava bem eu até usei essa frase no grupo pessoas sadias adoecem de uma hora para outra e a gente sabe disso só porque teve uma coincidência com vacina não quer dizer que tem essa vacina mas a gente tem que saber desconfiar opa eu tenho que investigar isso e tenho que notificar notificar nem sempre significa que vão entrar em contato com você ou com a sua família isso significa que isso vai ser investigado você vai passar a investigação dependendo da situação vai ser investigado pela saúde pública e vai fazer parte de um banco de dados que permite a gente acompanhar os registros que estão acontecendo investigue antes de desconfiar a vacina busque outras possíveis causas e assim se você não está conseguindo encontrar nenhuma outra causa para aquilo da mesma forma que você faz outras situações chama o colega da especialidade ele vai te ajudar né porque quantas vezes a gente precisa dar opinião de terceiros de colegas de outras especialidades então a gente vai chamar e vai buscar pode botar o vídeo é o filme de novo Eu sou um professor de saúde e professor de saúde da Universidade de Minnesota. Eu sou um professor de saúde e pai de dois adolescentes. O objetivo de este programa é aprender a lidar com uma doença de um adolescente. Mas antes de mostrar a você como fazer isso, vamos começar a mostrar alguns exemplos que são um pouco menos de ideal. Vamos ver a primeira coisa. Kaila está fantástico. Antes de ir, há algumas vacíneas que a gente vai dar para a 2-month visitar. Roto-virus, hip, polio, a segunda dose de hepatitis B, e a DTAP-vacine contra diphtheria, tetanus, e pertussis. Também há uma outra vacínea que você poderia considerar. O que é? A pneumococcal vacínea. Se você está interessado, podemos adicionar a lista, mas é para você. Claro que isso é uma vacínea. Você sabe que não é uma vacínea que nunca vai ser tão nonchalante sobre a pneumococcal vacínea. É a safe, effective, life-saving immunização. Mas o que se a paciente é uma pre-tein? E a safe, effective, life-saving immunização que estamos falando é a human papillomavirus, ou HPV, vacínea? É possível que nós apresentamos essa vacínea como algo menos importante? Let's check in on another scenario. Adriane is growing well and meeting all her developmental milestones. That's great. Now, I'd like to open what might be an uncomfortable conversation. About what? Well, since Adriane's a year old now, she'll soon be interacting closely with children her own age. Diseases like measles, mumps, and chickenpox are transmitted by... contact with sick people. Okay. If she hasn't already, she will start to reach out and touch other children, who, in return, will be touching her. I don't think there's anything you can do to really stop it. It's just natural. Keeping that in mind, I wanted to educate you about the vaccines that can prevent these diseases, and especially the disease's relationships to social behaviors, so you can make a choice that's right for your child. Well, most vaccine-preventable diseases are spread by contact with other people, but we just don't dwell on how people get infected. Yes, the HPV infections we're concerned about are transmitted through sexual activity, but we shouldn't treat the vaccine any different from the others we give. The whole point is to prevent disease, so adolescents need to be immunized before they become sexually active. Well, I'm glad that Jack now knows that skunks don't like it when you try to cuddle them. I do not think we need to remind him. Just keep the wound clean, and if it starts to swell up, bring him back into the clinic, okay? Okay. All right. Oh, also, if you want, we could give him a rabies vaccine. It's your call. You're the parent. Now, you know, he's such a healthy kid. I think his body can fight it. Frankly, I don't think he's the type to get it. He's not like those kids in other countries where they actually die from rabies. I wouldn't worry about it. Okay. All right. Thank you. No need for a rabies vaccine? After exposure to a wild skunk? Of course that's ridiculous. And as you know, there's no type of person to get rabies, just as there's no type of person to get an HPV infection. Most Americans will be exposed to the HPV viruses that we're concerned about through sexual activity, and 22,000 of them every year will go on to develop a form of cancer that could have been prevented by the vaccine. It's well documented that a healthcare professional's recommendation is the single most important factor in a parent accepting the HPV vaccine for their child. We just need to be calm and upfront about letting them know how important it is to receive it. We now have a way to prevent today's adolescents from developing certain forms of cancer tomorrow. And all we have to do is treat the HPV vaccine just like any other. Take every opportunity to recommend it, give the doses on schedule, and be prepared to answer any question, just as you would for any other vaccine. No drama needed. So, this video is all about HPV. But we're not going to limit ourselves to understand the argument for HPV. We're trying to imagine each one. How many times we've already been in front of a family that asks us, how important is it? 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 We're trying to explain it. How important is it? And even if we say all are important, we're showing that one is less important than the other. You can put in another video, it's easy to do. It's easy to do. Sean, you're in great health. It's wonderful to see you making so many healthy choices. Shannon, everything looks good. The last thing we need to do today is to get you the vaccines that are recommended at this age. Meningococcal, HPV, and Tdap. I know the nurse gave you these vaccine information statements to look at before. Do either of you have any questions about the three vaccines? Well, I'm okay with the meningococcal and the Tdap, but I've heard some bad things about the HPV, so I think we'll just skip that today. Can you say some more about what you've heard? Well, it's a relatively new vaccine, and I've heard that some people have had some pretty bad reactions to it, and I'm just not worried enough about HPV to take a chance that the vaccine is going to do something bad to Sean. I know it's been in the news a lot lately, and actually because I've had so many questions from my patients about it, I made it a special point to really look into the safety studies behind it. Vaccines go through a lot of testing before they ever get to a doctor's office. These tests make sure that the vaccines work at preventing diseases and that they're very safe. There's also ongoing monitoring for safety all the time that they're being used with the general public. I have a chart on the wall that we can look at that explains the process in more detail, but the HPV vaccine has been recommended and licensed since 2006, and we don't have any serious safety concerns. But I know I've heard about people fainting after getting it. Adults and adolescents sometimes do faint after certain medical procedures, including vaccinations, so it's not specific to the HPV vaccine. In fact, we ask all big kids and adults to stay seated in the office for 15 minutes after every vaccination for that very reason. Now, I'm very comfortable with the safety of the HPV vaccine, and I do think it's important for Sean to have it today. My nieces and nephews went through the same vaccination series when they were Sean's age, and I wouldn't want anything different for him. We now have a way to prevent today's adolescents from developing certain forms of cancer tomorrow, and all we have to do is treat the HPV vaccine just like any other. Take every opportunity to recommend it, give the doses on schedule, and be prepared to answer any question, just as you would for any other vaccine. No drama needed. O que a gente vê nesse vídeo é exatamente o que eu estou conversando com vocês desde o começo. Quando a gente traz um pouco de história, um pouco de concreto para esse paciente, tem muita gente me perguntando disso, ele se sente mais tranquilo. Eu também ouvi falar, eu também recebi esse vídeo, mas eu fui verificar, e aí eu tento explicar e dizer, eu entendo que você está preocupado, é normal, eu também ficaria preocupada, aliás, eu fiquei preocupada, tanto que eu fui investigar, para ter certeza que eu estou fazendo o melhor para os meus pacientes. E aí a confiança é milagrosamente restituída. Pode passar o vídeo efetiva. Eu disse que esse paciente não é uma boa ideia. Bom... Ah... 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 Parece que é algo que pode esperar até que ela seja um pouco older, não você acha? Eu acho que eu entendi sua dúvida, e eu sei que é um pouco mais rápido, mas a coisa é que as vacinas são recomendadas ao mais jovem, por que elas foram feitas de saúde e efetiva. Não importa o que é a doença, você precisa ter certeza que a imunidade está em place antes que a exposição acontece. A bonita é que, às Isabelas age, crianças respondem muito mais vigorosamente para a vacina que os jovens e adultos, e isso pode fazer melhor proteção. É também conveniente, porque, dois outros vacinas são feitas ao mesmo tempo, e os dois e a primeira dose de HPV podem ser feitas ao mesmo tempo. Ok, mas eu só wonder o que nós devemos abrir a porta? Ok. Algumas pessoas têm esse problema. E há pesquisas que estudam essa questão, e eles encontram que não há mais sexuales entre as mulheres que tiveram essa vacina comparado com os que não tiveram. Então, isso pode ter feito algumas minhas, especialmente com o que você recebe em exchange. Eu acho que é muito incrível que há uma forma de segurança e efetiva para evitar a doença. a doença. Eu acho que é muito melhor se tivermos ela protegida hoje. Ok. Nós agora temos uma maneira de evitar hoje's adolescência para desenvolver certas formas de cancer amanhã. E tudo que precisamos fazer é tratar a HPV como qualquer outro. Temos todas as possibilidades, dê as doses no schedule, e se prepara para responder qualquer pergunta, como você pode para qualquer outro vacina. Não drama necessário. Então, gente, é preciso tocar o coração. E essa frase que eu coloquei aqui, eu não gostaria de ver vocês arrependidos de não ter vacinado o João, é a frase de um amigo aqui, pediatra, o Otton. E numa conversa ele disse que costuma inclusive dizer isso para as famílias. Porque é isso. Eles precisam saber que a gente realmente está preocupado. Porque se uma criança contrai a polio, isso não vai ser bom nem para a criança, nem para a sua família, nem para nós, né? Que sabemos o quanto vai ser difícil tratar e a chance grande de deixar a sequela. E isso vale para qualquer doença imunoprevenível. Tinha mais um vídeo, mas eu não vou passar de novo, porque está bem complicado. Mas é importante incluir o adolescente nessa conversa. Esse vídeo que eu não estou passando é um que vai mostrar a conversa sobre a vacina do HPV com uma menina que diz o seguinte, não, eu ainda não iniciei a vida sexual, então eu não quero me vacinar. Porque é uma dúvida deles também e serve para a Covid-19, serve para a preocupação com a miocardite ou não relacionada à vacina da Pfizer, a todas as dúvidas que eles têm. E essa menina na cabecinha dela, ela diz o seguinte, eu não iniciei a vida sexual e quando iniciar vai ser um só. Então você tem que ter muito carinho, muito cuidado e colocar para ela, sem dizer que você pensa que é um só, mas o namorado pode ter vários. É com muito cuidado e muito acolhimento que a gente deve falar. E essa aqui eu não vou ler, mas é para entender que é como se a gente estivesse conversando com um amigo e que a gente falasse de uma forma carinhosa para todas as dúvidas que esse amigo pode apresentar, por mais absurdas que elas possam parecer. E para finalizar esse vídeo aqui, quem não assistiu, está lá no Face da Edwin, não sei se está no YouTube, não foi nas mídias sociais, no Instagram, mas foi um vídeo muito empático em que a criança chamava os adultos para se vacinar contra a Covid-19. E a frase dela é muito parecida com a frase que eu sugiro para vocês. Ela diz, promete que quando chegar a sua vez você vai se vacinar, mas por que ela está pedindo para esses adultos prometerem? Porque é importante para ela, não só para eles. Então isso assim, é empatia. Foi o vídeo mais empático que eu acho que a gente já fez em todas essas experiências de campanhas. eu fico à disposição de vocês para a gente conversar, não tem muita pergunta certa e errada, ouvir a opinião de vocês. E agora vai ser meu slide tradicional. Eu vacinei meu filho contra a Covid-19. Meu filho de 12 anos foi vacinado contra a Covid-19 com a vacina Pfizer, sem medo de ser feliz. Doido para ficar protegido dessa doença. Obrigada. Obrigado, Isabela. Eu acho que foi uma bela revisão desses dados que são difíceis para nós na prática, de como enfrentar essa recusa vacinal, como discutir com os pacientes. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muito e a gente vai editar esses vídeos e quando essa live ficar no site da SBP, a gente vai procurar deixar todos os vídeos alinhadinhos com a tua fala para deixar bem arrumado para todo mundo assistir com calma, quem não pôde assistir hoje. Obrigado, Isabela. Obrigada, Renato. É, vamos para a última parte, né, Ricardo? Falar agora. O Ricardo, como eu apresentei no começo, é um jornalista especializado em saúde com uma alta especialização, uma subespecialidade em imunização, trabalhando com a Sociedade Brasileira de Imunizações há mais de duas décadas, vem aí trilhando um caminho de muito sucesso nessa área e vai falar um pouco sobre os desafios da comunicação nesse cenário de baixas coberturas e de pandemia. Ricardo, com você agora. Obrigado, Renato. Obrigado, Isabela e Luciana. É uma honra, mais do que um prazer, é uma honra estar aqui com vocês nessa noite e muito obrigado, realmente. fico muito honrado pela confiança. Eu vou, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Já estão vendo? Aí, pronto. Estamos, estamos aí. Beleza. Bom, os desafios da comunicação não são poucos, né? Vou tentar dar uma síntese nesses 15 minutos para que a gente possa bater mais papo, porque eu acho que o mais rico vem dessa possibilidade de troca, de responder dúvidas e tudo, né? Aqui é um pouquinho da minha história e o último item é o meu conflito de interesse, como o Renato já antecipou, né? São mais de 20 anos atuando com comunicação em vacinas, de vacinação junto da SBIN, com quem é a instituição que eu tenho muito orgulho de fazer parte e onde eu aprendi tudo sobre imunizações e as vacinas já eram importantes para mim, se transformaram de verdade numa causa. E é muito, me dá muito orgulho ser parte dessa causa, ajudar a levar isso para frente e poder contribuir para que essa comunicação ocorra da melhor forma possível. Eu trouxe aqui um breve histórico sobre as pandemias que o mundo já enfrentou, né? Bem resumido mesmo, falando aqui da cólera, né? A primeira epidemia global foram algumas epidemias de cólera, acho que eu perdi uma, não, tá certo. Em 1817, 1823, mais de um milhão de mortes na Rússia, por exemplo, mais de 23 mil mortes na Grã-Bretanha, em 1854, foi o pior ano de pandemia de cólera. A varíola, todo mundo lembra, sabe, já estudou, já falou, não lembra da varíola, claro, mas no século 20, matou mais de 300 milhões de indivíduos durante os 80 anos em que a varíola esteve ativa. E aí a gente vê o tempo que se levou para combater, para eliminar a varíola. A gripe espanhola, em 1918, com mais de 50 milhões de pessoas mortas por esse tipo de infecção. A gripe suína, a pandemia de H1N1 em 2009, com mortes confirmadas em laboratório passando de 18 mil e mortes suspeitas acima de 284 mil, segundo o CDC e a OMS. Chegando na Covid, final de dezembro de 2019, mais de 4 milhões de mortes no mundo, dado de hoje, segundo o site da OMS. e aí a gente para e pensa o que que difere as demais pandemias dessa pandemia atual, né? A gente tem agente infeccioso diferente, claro. O tempo de disseminação, sem dúvida. A forma como se deu o impacto global também é uma questão importante, claro. Quando a gente olha o cenário, a gente para para observar que pela primeira vez na história da humanidade, a gente está vivendo uma pandemia em um mundo globalizado e hiperconectado. E qual o impacto disso gerando? Que desafios isso gera para comunicação em saúde, para comunicação sobre vacinas, vacinação e segurança e eficácia de vacinas? A gente tem hoje um mundo com acesso e compartilhamento imediatos à informação que pipoca de toda parte do mundo, né? Não importa de onde surja, de onde venha, de onde nasça a informação. O conhecimento está na palma das mãos, e aqui eu coloquei, obviamente, o conhecimento entre aspas, né? A gente está com compartilhamento online, on time. E eu trouxe aqui essa charge que ilustra muito bem o momento que a gente vive de pós-verdade. No momento anterior a gente vivia a verdade, penso, logo existo, e hoje acredito, logo estou certo. E a busca incessante é por transformar uma informação em argumento para que eu esteja certo. E essa dinâmica que vem sustentando a geração de desinformação e também as fake news sendo produzidas produzidas para atender a essa demanda de estar certo, que sabe que as pessoas buscam para estarem certo. O fato em modo online, on time. E o ineditismo, que pela primeira vez na história da humanidade a gente está acompanhando, a população leiga está acompanhando, algo que para o meio científico é muito corriqueiro, o desenvolvimento de um imuno biológico em tempo real. E o que isso gera? Isso gera questões, fomenta questões comuns, mas que podem ser muito graves, como a gente já viu no Brasil, como a interrupção de testes por morte de voluntários, que isso sempre aconteceu por causas em geral de temporalidade, algumas vezes por conta da relação com o produto sendo testado. Mas é algo que está previsto, que está dentro dos padrões de pesquisa ética, mas que dessa vez, com a população acompanhada em tempo real, gera um grande rebuliço. As pessoas ficam muito assustadas, sobretudo quando a informação acaba sendo usada com objetivos contrários, que vão além daquele de simplesmente informar. Surgem então nesse contexto os especialistas de última hora, e esse já é um dos desafios da comunicação, todo mundo se tornou cientista, especialista em Covid-19, todo mundo se tornou especialista em vacinas. e essa informação e essa desinformação sendo compartilhada na velocidade da fibra ótica dos satélites de uma forma frenética. Maior desafio desde que se venceu o estágio inicial de fazer o sequenciamento genético do vírus e partiu para o desenvolvimento de vacinas. É óbvio que a gente tem a questão do quantitativo de vacinas para produzir uma imunidade coletiva num tempo que era desejado, já se discute, teremos imunidade coletiva ou não. Mas em todos esses aspectos, inclusive esses que eu coloquei que eram os maiores desafios iniciais, a comunicação já vinha como o maior desafio de todos, porque é a partir dela que se gera conhecimento e a falta de conhecimento quando ela é uma desinformação. E, dentro desse desafio, eu começo destacando a resistência da academia, de conversar com o público leigo. A academia sempre esteve muito bem clausurada. Eu costumo dizer que há um orgasmo geral, quando tem grupos e aí fala para grupos, mas isso acaba restringindo o conhecimento ao grupo e isso enfraquece muito o papel do conhecimento e do estudo. Se a gente não compartilha, ele não torna esse conhecimento acessível a todas as pessoas, e isso muito devido à tecnicidade do discurso acadêmico. E é esse... Eu vou falar uma palavra que pode parecer forte, mas é um pouco desprezo, sim, pela comunicação fora do meio acadêmico, porque dá trabalho, precisa traduzir, precisa ouvir perguntas que parecem muito... e que são, de fato, muito poeris, porque estão vindo de pessoas que têm dúvidas e não detêm o nível de conhecimento do cientista, do acadêmico. A disponibilidade de fontes é um outro grande desafio, porque surge... A gente olha o início da pandemia. A gente tem muito desconhecimento, mas quando a gente fala de um modo geral e olhando para as imunizações de um modo geral, a gente está falando de calendários que são complexos, sim. Quando a gente pega os calendários da SBIN, se for olhar os calendários mesmo de rotina, os calendários para pacientes especiais, existe uma complexidade, até pelo que o Renato apontou naquele gráfico que a gente via passando de quatro imunobiológicos para hoje. São dezenas de imunobiológicos disponíveis na rede pública e na rede privada. Então, é preciso, sim, sentar e estudar, e muitas vezes falta tempo e algumas vezes falta interesse, porque há um pensamento de que isso não diz respeito à minha especialidade, algo que não acontece frequentemente, não é típico da pediatria, mas quando a gente sai da especialidade da pediatria é muito comum ouvir isso com outras especialidades médicas. Então, precisa estudar o manejo inadequado da informação, e aí a gente tem alguns exemplos, por exemplo, exemplo, por exemplo, é ótimo, né? Aqui, quando a informação sobre a relação das grávidas com... Aqui, esse exemplo, eu estou trazendo os exemplos de Covid, mas isso pode se aplicar com essa dela bem, lembrou a todas as outras vacinas, porque trata-se de evento adverso pós-vacinação. Então, quando houve o comunicado de que as grávidas não deveriam tomar a primeira dose, não deveriam mais tomar a vacina até que tivessem o bebê e tudo, e isso foi informado de forma muito categórica pelo Ministério da Saúde, como se não fosse algo que estivesse em estudo ainda, né? Aqui a gente vê uma matéria da própria... do Repórter Brasil, que é uma agência governamental, e saúde não recomenda... E aí entra um outro termo que eu vou falar um pouco com vocês mais pra frente, esse termo aqui, mistura de vacinas contra a Covid-19 em distante. Pra quê? Pra 13 dias depois vem uma nota técnica do Ministério da Saúde dizendo que recomenda sim e que pode usar outra vacina. E o que que isso acaba acontecendo? Desinformação, dúvida e hesitação. Quando a informação, principalmente a informação oficial, é compartilhada de forma atrabalhorada, sem o devido cuidado, sem a devida explicação. E aí tem um dado muito interessante que mostra de um levantamento do Youth Vaccine Trust, foi um levantamento feito com 11.567 pessoas respondentes em mais de 100 países, promovido pela Unesco em setembro agora de 2021, que mostra que o Brasil se destaca entre todos os países pesquisados pela falta de confiança dos jovens na comunicação do governo federal, que ocupa como fonte principal de informação no ranking citado por esses entrevistados, a sétima posição. É muito interessante observar isso, que na pesquisa de 2018, feita pela SBIM junto com a AVAIS, as fake news estão nos deixando doentes, e ela está disponível lá no site da SBIM.org.br, tem um banner específico para essa pesquisa, que mostrava que a comunicação oficial estava em quarto ou quinto lugar, porque agora não estou muito certo, mas é quarto ou quinto lugar. E hoje, de 2019 para 2021, ele já ocupa a sétima posição. A tradução do mediquês e do científicês, que é um problema, é uma dificuldade muito grande, isso tanto da parte da fonte, do especialista, do médico, do cientista, do pesquisador, quanto dos jornalistas, que a mídia formal está entre os principais meios ainda de informação dessas pessoas. Tanto a nossa pesquisa verificou isso, quanto essa pesquisa da Unesco, recente, que se mantém. Mas há dificuldade grande, o que faz com que se busque, muitas vezes, traduções inadequadas, ou seja, sinônimos inadequados, que geram mais desinformação. A necessidade que há de síntese que leva a essa necessidade de tradução é mídia leiga. E aqui, por exemplo, Saúde não recomenda a mistura de vacinas contra a Covid-19, e a gente chamou atenção para isso no trabalho de relacionamento com a mídia, o quanto esse termo mistura poderia estar sendo usado para gerar mais desinformação. O que é misturar? Misturar é diferente de associar, concordam? Então, eu passo uma ideia muito mais clara quando eu falo associação de vacinas do que mistura, porque mistura subentende também você colocar os dois líquidos ou misturar as duas substâncias. E aí a mídia até houve uma abertura muito grande e isso passou a ser tratado de uma outra maneira. As fake news e a desinformação, e porque essa charge eu acho bastante interessante, que são os cavaleiros da morte, tem a guerra, tem a fome, tem as pestes, a própria morte em si, que pergunta, e você, quem é? Eu sou a desinformação, classificada pela OMS como um dos principais fatores de risco no ano passado já, da importância disso para a saúde pública. E por que que tem principais três motivos pelos quais as pessoas criam desinformação em torno das vacinas, que são a monetização, a polarização, lembra lá, eu quero estar certo e não preciso ter razão, e a politização, e a gente sabe o cenário em que isso está inserido aqui no Brasil, o uso político das vacinas. Os haters é um problema muito sério, eles são um problema muito sério, as pessoas com grande ódio, e muitas sociedades científicas experimentaram essa ira com ameaças de morte, inclusive com ameaça de hackers, tentando tirar sites de sociedades científicas do ar, e a falta de percepção de risco citada lá pelo Renato, que é um grande problema, quando a gente pensa, aquilo que ele falou, as vacinas como vítimas do seu próprio sucesso, a gente sabe isso na prática quando a gente teve em 2016, se não me engano, muitas notícias sobre mortes por influência H1N1, as filas dobravam até mesmo nas clínicas privadas de vacinação, e a campanha de vacinação do governo bateu a meta dentro do tempo previsto. Desde então, quando o vírus pandêmico, que já deixou de ser pandêmico, é um vírus sazonal, a gente sabe, mas na cabeça das pessoas ele ainda é o vírus da gripe suína, quando começa a ter mais casos de morte por isso, sobe, e quando não tem, o governo mesmo segue adiando o fim de campanha, ampliando o público-alvo da campanha para tentar bater meta. Então, a gente está lidando nesse cenário com desafios cada vez maiores, a gente tem a necessidade cada vez mais premente de escolher bem as palavras e termos que, quando mal pensado, são repositórios de argumentos pelos negacionistas, eu estive fazendo uma apresentação no Fórum de Jornalismo Científico este ano, e uma das discussões foi exatamente essa, a dificuldade que é, a gente fica entre a cruz e a espada, quando a própria matéria que está no meio em que é mais valorizado como fonte de informação e está bem apurado, o texto está bem escrito, mas parou na manchete e a manchete deixa dúvida, a manchete deixa espaço para o uso inadequado. Intercambialidade, mistura ou combinação ou associação? O que fica melhor? Então, esse exercício que está sendo feito cada vez maior é feito nas redações e a gente, como fonte, como intermediadores entre as sociedades científicas e os meios de comunicação, tem que ter cada vez mais cuidado com isso. A necessidade de ser o primeiro a dar informação, então, quem sai com essa informação? Muitas vezes a gente já teve conversas com os colegas no sentido, vamos segurar essa informação porque não é o momento ainda, ainda não se sabe muito sobre isso, isso vai gerar muito pânico. E aí isso entra com o médico como fonte, é a hora de falar daquele estudo que você leu ainda em pré-print, é preciso pensar muito sobre isso porque você, como fonte que representa uma sociedade científica, tem um peso muito grande e é por isso que você é chamado para aparecer no jornal, televisivo que seja, na mídia impressa, na internet. Então, avaliar muito quando levar a informação para a mídia, isso é essencial para evitar ruído. A questão da pesquisa e desenvolvimento de vacinas e acompanhamento em tempo real, que eu já falei, a gente viu o uso político, a vacina virou vacina chinesa e virou vacina, inclusive. O uso político da informação, como isso acontece, isso vem lá de um erro que começou lá atrás, todos muito bem intencionados, simplificando a questão em lugar de dar o nome, falando vacina chinesa, vacina chinesa e aconteceu o que aconteceu. O incerto dado como certo, o exemplo que eu dei lá, o posicionamento muito certo do Ministério da Saúde, afirmando a questão da vacinação da gestante, para 13 dias depois vir com uma nota técnica que era contrária àquela afirmação anterior, dada como certo. A escolha das fontes, que é muito importante o domínio do tema, vou falar um pouquinho disso mais à frente, já está acabando a apresentação aqui, mas é muito importante que você esteja seguro e tenha domínio amplo, daquilo que está sendo tratado e que nesse processo com a mídia, que é o principal meio de fazer essa informação chegar à população, você se cerque de todos os dados. Como que essa pauta está sendo tratada? Por que você está sendo tratada essa pauta? Compartilha comigo os estudos que você tem, para eu ver se esses estudos são de fato estudos válidos, se são conclusivos, o que é, para que você então possa ter um posicionamento e possa até inclusive não dar essa entrevista. A gente já, algumas vezes, já fez esse papel aqui de dizer, olha, a gente infelizmente, a Sbem não vai se posicionar porque ainda não há informação suficiente sobre isso. Não, mas é só uma opinião. Eu falei, a gente não tem como dar opinião daquilo que a gente não conhece. A gente prefere falar quando tem certeza. E a mídia vai ficar bem e você vai ficar bem e a gente vai estar reduzindo o ruído. A necessidade da manchete captadora de cliques leva à necessidade de você, como fonte, estar muito atento na informação que está dando. Eu gosto sempre de lembrar para os meus assessorados que aquela conversa em off, que é quando off significa quando as câmeras estão desligadas ou o microfone está desligado, ela não existe, na verdade. Porque tudo que você diz para um jornalista é passível de ser publicado, porque o compromisso dele é com a publicação para qual ele trabalha, com o veículo para qual ele trabalha e com as pessoas que consomem a informação desse veículo. Então, se você disser, ele pode publicar, sim, independentemente do seu pedido. E uma coisa que é muito interessante é se colocar muito à disposição desse jornalista para que ele possa te procurar e se sinta à vontade para te procurar, não para você interferir no estilo de texto dele, mas, sim, para você ter condições de ver se aquela informação é a mais precisa possível. A dificuldade e o risco da síntese, que eu já falei aqui, como noticiar eventos adversos em relação temporal e causal é o grande pepino da comunicação. E a gente não pode abrir mão disso porque é preciso informar, porque se constrói confiança a partir da informação de risco e principalmente a partir dela, porque na hora que a gente chega como consumidor de informação e tem acesso à informação completa, eu começo a dar mais valor àquela fonte, mais valor àquela publicação, mais valor àquela informação. Ela só precisa estar colocada no momento certo, da forma certa. A gente tem um exemplo do Chile, que em determinado momento, quando já estava com um grande número da população vacinada, começou a ter incidência de casos muito grandes surgindo, e aí começou toda uma discussão em torno da Coronavac. Mas ninguém não se tinha apurado ainda a questão da comunicação falha do governo lá. Isso aconteceu logo depois de um feriado muito grande em que havia uma propaganda muito grande do número de pessoas vacinadas e a população se sentiu muito à vontade para negligenciar as formas não farmacológicas de prevenção da Covid. Houve aglomeração, abandono do uso de máscara, descuido com distanciamento social, que facilitou o surgimento daquela situação e o crescimento da curva de contágio novamente. E a falta de empatia para melhor entender a origem do problema. Isso vale para todas as situações. A sua empatia com o jornalista, lembrando que ele não é um especialista, a sua empatia com o leigo, com o paciente, como a Isabela bem colocou, então não vou me estender nesse ponto. Só citando aqui uma experiência do Canadá que criou um departamento na saúde pública em Alberta, se não me engano, especializada em ouvir famílias exitosas. E lá eles não apresentavam percentuais de segurança, de eficácia, eles ouviam. E a partir dessa escuta eles estabeleciam a comunicação empática. E o índice de conversão dos pais que saíram de lá vacinando os filhos é altíssimo. É uma experiência que depois eu encontrando esse vídeo eu compartilho com o Renato para que ele possa também disponibilizar para vocês. Vale a pena. É muito inspirador. E esse serviço ele só precisa de uma sala, de um espaço de tempo, de um profissional capacitado para ouvir e para transformar essa escuta em responder a essas escutas com empatia e com eficiência. E como qualificar então essa informação? São várias maneiras, eu selecionei algumas com manuais e sites sobre o tema, como a própria Sociedade de Pediatria vem desenvolvendo. A SBIN criou uma sessão exclusiva sobre Covid-19 e um site exclusivo sobre todas as vacinas disponíveis nos calendários vacinais, o familia.sbin.org.br, que tentamos levar uma linguagem mais leiga possível. Isso aumenta a quantidade de informação disponível na internet segura sobre vacinação, mas também faz com que exista essa informação acessível para todas as pessoas. Treinamentos de mídias com as fontes, com vocês. É muito importante ter esse treinamento, o media training, né? A ampliação do relacionamento com a população e a mídia sem esse recalque de que tem que falar e explicar, porque se não explicar as pessoas não aprendem. E é assim que você aprendeu. Então você precisa compartilhar o seu conhecimento se você quer estar envolvido com uma comunicação mais efetiva. A realização de campanhas, que tanto a SBIN quanto a Sociedade de Pediatria estão envolvidas com uma série de campanhas voltadas para a população para tentar chegar utilizando todos os recursos, blogueiros, a mídia tradicional, influenciadores. A criação ou ampliação das oportunidades de contato, se isso se dá através desses manuais, dos sites, das campanhas, da escuta, das lives como essas. O estreitamento e relacionamento com jornalistas. A edição de normas técnicas, como as duas sociedades têm feito, em parceria ou individualmente. E estando disponíveis para as trocas, isso entra mais uma vez aqui, a empatia, a escuta empática. O bom combate vai ser feito principalmente com o trabalho da autoridade. Esse trabalho da autoridade se dá quando você se qualifica cada vez mais para tratar desse tema. É preciso ter segurança no que fala, estar embasado e citar as suas fontes. A comunicação de forma correta e relevante, sempre de maneira mais acessível possível para o público, para cada público alvo da sua informação. a não omissão dos riscos, como por exemplo os eventos adversos. E desenvolver essa escuta atenta. Aqui eu trouxe só uma síntese do que é essencial para essa comunicação mais efetiva para combater os riscos que eu apresentei anteriormente. Agradeço a atenção de todos. Espero ter ajudado. Me coloco à disposição tanto aqui quanto por e-mail. Se alguém tiver alguma dúvida pode ficar à vontade para enviar e a gente trocar ideias, porque o objetivo é trabalharmos cada vez mais, de forma cada vez mais eficiente, mais unidos, em prol da melhor comunicação possível. Obrigado, Ricardo. Eu acho que a gente conseguiu abordar diversos aspectos da confiança, da vacinação, desde a situação atual das coberturas, os desafios do enfrentamento do pediata de como reverter esse quadro e, por final, a comunicação. Tem muitas perguntas chegando aqui. Muitos parabéns também. A nossa amiga Maria Ângela Rocha, de Recife, mandando um abraço a todos. Anaide, Silvia, Marília, todos acompanhando aqui. Tem algumas perguntas aqui que eu vou encaminhando para a Isabela, se o Ricardo quiser comentar e eu também. A gente vai respondendo todos juntos. Isabela, é verdade que a maior parte dos que recusam vacina estão baseados em outro tipo de medicina. Ela coloca aqui homeopatia, antroposofia. Isso, na prática, são grupos realmente, vamos dizer, são linhas de tratamento das famílias que precisam, que costumam ser mais reticentes à vacinação e como abordar esses pacientes que são desses médicos? Então, não é exatamente o paciente da homeopatia ou de determinada forma de tratar ou de apresentar um tratamento para o paciente. A homeopatia, por exemplo, teve muito tempo essa discussão. A homeopatia que entendia a vacina como não adequada. E é muito antigo uma mudança de posição, inclusive da própria sociedade de homeopatia, que lembra todos os homeopatas que é necessária, a vacinação é necessária e ele deve recomendar. Você tem seitas, você tem posturas individuais. Esses grupos sempre existiram há uns, sei lá, talvez 20 anos atrás. Eu tive um caso de, aliás, foram cinco casos de difteria numa escola privada de classe A aqui na cidade do Rio de Janeiro. Foi um surto, porque a difteria já estava controlada. E, na realidade, um grupo de pessoas de determinada seita que não aceita. Essas pessoas é muito difícil, talvez impossível você fazer muita ideia. Essas pessoas são aquelas que a gente, infelizmente, às vezes precisa abordar judicialmente. Que aí entra aí nesse documento que o Ricardo, o Renato e a Luciana mostraram. A gente fala um pouco sobre isso, né, a parte legal. E tá lá a fonte, né, a referência. E eu sugiro ler esse documento, que é um documento da Sociedade de Pediatria do Estado de São Paulo sobre as questões legais e responsabilidades relacionadas à vacinação. É direito da criança e do adolescente. E a família que realmente rejeita, ela pode sofrer multa, entre outros, até perder a guarda. Ninguém quer, nenhum pediatra quer que a criança perda. Aliás, que os pais perdam a guarda. O maior problema são hesitantes. São essas pessoas que ficam na dúvida. E essas você consegue fazer mudar de ideia. Essas são aquelas que estão em busca de segurança. E é você a pessoa mais adequada pra dar a segurança que ela precisa de uma forma simples, clara e empática. Quer comentar, Renato, o Ricardo? Eu acho que esse é um aspecto importante, né, da questão legal, né, que a gente muitas vezes é chamado... A própria Academia Americana de Pediatria se posicionou muito claramente, dizendo que, inclusive, o pediatra, quando tá frente a uma família que se recusa a vacinar, ele tem o direito de encaminhar pra um colega, não atender essas crianças, esse que você tá chamando atenção, né, daqueles que são raros, mas existem, aqueles que estão radicalmente contra a vacinação. Mas eu acho que nós temos um grande trabalho aí no esforço da comunicação e do convencimento dos hesitantes. É nesse aspecto... Fala, fala, Renato. Eu vou falar uma coisa importante, porque a Academia Americana, ela diz que você tem o direito de não atender esse paciente e caminhar pra outro. O CFM, né, todo o aspecto ético aqui, diz que você tem que... Não pode dizer eu não quero te atender e passar pra outro o correto e você pode ser punido legalmente por isso, se você tem realmente... Mas aí, gente, eu tô realmente falando numa situação muito extrema. Você tem que denunciar no Conselho Tutelar. Seja a escola, seja o pediatra, se ele sabe de qualquer violência aos direitos da criança e do adolescente, não é só a violência sexual, não é só a violência à violência, é o não cumprimento do calendário vacinal. É isso que a lei diz. Então, é por isso que a gente tem que se esforçar muito e, graças a Deus, aqui no Brasil é muito raro isso chegar no Conselho Tutelar. Mas já chegou e foi, enfim, a lei, né, o juiz obrigou que a família vacinasse seus filhos. Mas não é o melhor caminho e é raro. Eu nunca tive que fazer isso na minha vida. É, eu acho que é isso, né, e também tem que desenvolver, de fato, uma escuta muito atenta para entender que argumentos que estão chegando até você no consultório, né. Tem até uma frase aqui, um pensamento do nosso Renato Kifuri, que diz que nós formamos nossas crenças por uma variedade de razões subjetivas, emocionais e psicológicas no contexto de ambientes criados pela família, amigos, colegas, culturais e sociais em geral. Depois de formar nossas crenças, então, as defendemos e justificamos através de uma série de razões intelectuais, argumentos coerentes ou não e explicações racionais. As crenças vêm em primeiro lugar, a explicação para elas depois. Então, a gente está se deparando nessas situações, basicamente, com pessoas que acreditam fortemente em algo, né. E a gente, quando entende de onde vem essa crença, qual a origem disso, fica mais fácil a gente tentar abrir caminhos e ver se é possível haver uma conversão. Isso fica muito claro nas redes sociais da SBIN quando, a partir de posts, são estabelecidos os contatos e comentários. A gente, às vezes, vê pessoas que chegam com uma crença muito arraigada e com um olhar mais atento e apurado, mas precisa dedicar tempo, que você percebe de onde vem essa desinformação. E aí, quando você vai oferecendo de maneira empática a resposta, mas o governo, ele deveria oferecer tudo. Você diz, por que que não oferece? Aí você diz, por que que não? No final, você tem uma conversão muito grande. A nossa experiência, pelo menos, mostra isso. Agora, precisa de algo que é cada vez mais escasso, mas é que é cada vez mais precioso, que é tempo. Tempo para dedicar para o outro. E é isso que eu acho que você vê acertado no consultório também, né? Fora da namorada clínica, tem o ser humano que está chegando no consultório com a sua bagagem emocional muito forte e despeja isso em cima do médico. Eu arrisco dizer que, na maioria dos pediatras, a gente não é falta de pacientes e falta de tempo. Eu acho que o pediatra faz isso. O pediatra, a grande maioria, né, atende sem olhar para o relógio. Mas essa questão, quer dizer, a frase do Renato que o Renato... A frase do Renato, eu queria saber o que ele falou dessa frase. A frase do Ricardo que o Renato comentou é exatamente isso. que as pessoas estão ali pedindo a sua ajuda. Ajude essas pessoas. Elas vão te ouvir. E vale trazer aqui uma informação para vocês, que provavelmente vocês não têm e eu até pouco tempo não tinha, sobre o negócio antivacinismo. Não é um grupo de pessoas, como a gente estava falando, de quatro, cinco por cento da população, que realmente não quer se vacinar, seja por seita, por que for, por religião. Mas é uma estrutura bilionária em que pessoas especialistas, como eu e o Renato, por exemplo, que estamos sempre na televisão, etc. Só que a gente não vai para a televisão. Eles ganham uma fortuna. Eles pegam o Renato, pegam a Isabela. Quer dizer, nunca vão pegar você, né, Renato? Mas pegam essas pessoas que são professores universitários, pessoas de nome, etc. De referência na ciência e pagam a elas. Então, assim, quem quiser, eu mando essa publicação. É absurdo o dinheiro que essas pessoas, que esses especialistas, pediatra ou de outra especialidade, ganham para falar para os antivacinistas. Eles são todos orquestrados. Eles não são como a gente. A SBP e a SBIN se juntam muito. Aliás, várias sociedades se juntam para a gente dar uma coisa de maior suporte. mas eles, eles são muito orquestrados. E o que eles gastam nas mídias sociais também dificulta que as mídias sociais não queiram acabar com eles. Então, é um negócio bilionário. Bilionário. Essa onda das notícias e das redes sociais, eu tenho duas perguntas chegando aqui. Uma delas, eu vou pedir para a gente só um pouquinho mais objetiva para a gente poder atender a todos aqui. É uma delas em relação à pandemia da Covid e a informação, ou não, né? Ou a desinformação desses episódios todos da confiança da vacina. Você acha que é possível que a gente surfe numa onda de confiança de vacinas mais para frente e a Covid nos ajude a impulsionar as demais vacinas? Ou você acha que ela vai atrapalhar ou vai ajudar? Ou como que a gente pode aproveitar esse momento das vacinas Covid e transformar ou comunicar melhor que as vacinas realmente salvam vidas, que as vacinas são importantes e que não só as vacinas de Covid e as outras têm o seu papel também importantíssimo? Então, Ana... Tem que ser uma pergunta que demanda duas horas de reflexões, mas eu peço um pouquinho... Eu vou tentar trazer minha contribuição de uma forma bem objetiva. Tem um dado muito interessante até que a GSK, junto com a Cam, estava divulgando agora a partir do dia 22, que mostra uma pesquisa realizada em oito países e o Brasil é o que tem o maior nível de aceitação das vacinas. A gente tem a vacinação valorizada por 67% dos canadenses, 65% dos italianos, 64% dos japoneses e, no Brasil, por 83% dos ouvidos da população. E a pandemia de Covid-19, segundo essa pesquisa, aumentou, sim, a valorização da vacinação entre os brasileiros. Antes da pandemia, 59% considerava importante manter em prática essa prática em dia e o percentual pulou para 83% após a chegada do novo coronavírus. O que a gente volta a esbarrar aqui é, de novo, na percepção de risco iminente. Isso. E esse é o grande trabalho que a gente precisa fazer nos consultórios para mostrar, e a gente, como sociedade científica, a comunicação, o jornalismo, e vem fazendo, é mostrar que prevenção se faz com antecedência, lembrar do sarampo, o que aconteceu com o sarampo. Ninguém quer que a polio esteja entre nós de novo. Olha o sarampo que foi eliminado e retornou para as amérias. E aí, Ricardo, quando a gente tem pouco tempo, eu vou te atropelar só para lembrar o seguinte, a gente tem, mas antes a gente, ah, mas eu faço isso, eu falo que a polio vai voltar. Traz exemplo, traz história. Eu botei aquela foto daquela pessoa, enfim, com sequelada de polio até hoje, viva felizmente até hoje. Assim, é exemplo, e às vezes exemplo familiar. Não é à toa que eu agora boto a foto do meu filho em tudo quanto é aula, né? À toa que eu botei a foto dele se vacinando em todos os grupos de médicos que eu estou. Porque isso resume, né? Então, como é para resumir? Pronto, Renato. E as frases estão complementando, Isabel. As frases poderosas, como a que você citou, né? O médico quando diz, eu não gostaria que o João ficasse vulnerável e que soubesse risco. Isso tem um peso enorme na decisão do pai, porque isso vai bater lá no que ele ouve, que é assim, você vai deixar seu filho correr o risco de desenvolver autismo? É esse o discurso emocional. Não é ele, né? É. E assim, é dizer assim, eu como pediatra, tem um desses vídeos que fala isso, não sei se é o que eu não passei, eu como pediatra me sinto mais à vontade de atender o seu filho se ele estiver vacinado. e assim, deixar a pessoa entender que uma doença grave vai ser difícil para mim e que muitas vezes eu não vou conseguir tratar uma doença meningocótica, por exemplo. Por algumas situações, por mais que eu seja uma ou pediatra, eu não vou dar conta. Então eu ficaria mais confortável se eu tivesse um paciente vacinado. É assim, é para falar três horas, Renato. Você me deixa? Tem algumas perguntas aqui chegando sobre escola e tem algumas outras perguntas sobre exatamente fake news. Eu vou resumir, eu acho que vou responder uma parte dessas escolas. A obrigatoriedade de escolas limitar o acesso das crianças que não estejam vacinadas. Eu acho que essa é uma questão que a gente discute bastante, os nossos fóruns de imunização. O Brasil é um país que tem uma enorme dificuldade na escolaridade e certamente qualquer restrição às crianças ou penalizar mais uma vez as crianças, ou seja, deixá-las sem vacinas e sem escola, certamente não é o melhor caminho. Mas, ao mesmo tempo, criar uma exigência e uma obrigatoriedade de apresentação é um momento, sem dúvida, ímpar de nós averiguarmos o status vacinal porque muitas dessas crianças que estão atrás podem ser lembradas que podem ser atualizadas no seu cadastro vacinal, sua carteira de vacinação nesse momento, quer seja no ensino superior, no ensino médio, na pré-escola. O problema é que, geralmente, essas crianças no Brasil, boa parte delas começam a frequentar a escola, 60% delas depois dos 4 anos de idade no nosso país. a gente perdeu muita gente nos primeiros anos de vida onde muitas vacinas... Então, é uma estratégia, sim, ao meu ver, a ser adotada, mas, certamente, isso não completa, vamos dizer, todo o foco que a gente deve ter na verificação do calendário, especialmente no primeiro e no segundo ano de vida. Então, eu queria ouvir a questão da vacinação escolar com a Isabela, principalmente na questão do adolescente. E, na sequência, Ricardo, tem muitas perguntas aqui, comentando a respeito da abordagem desse tipo de comentário que você acabou de fazer, de vídeos, inclusive postados, às vezes, por profissionais da saúde, com titulações, dizendo que a vacina da Covid causa aquilo, ou que a vacina da Covid como enfrentar? Você acha que a gente deve contestar cada vídeo que aparece? Você acha que deve responder diretamente ou não? Ou isso vai trazer mais visibilidade ainda para quem postou? Então, vamos começar com a Isabela, a questão da escola, depois eu passo para você como, vamos dizer, como responder a esses vídeos aí, às vezes, até colocados por profissionais da saúde. em relação à vacinação escolar, eu concordo com o Renato, que é um caminho sim exigir a apresentação da carteira, mas é multifatorial, né? E o que a gente precisa, acho que o grande desafio é que a saúde e a educação, vocês sabem, eu trabalho com isso, a saúde e a educação realmente estejam juntas nessa missão. porque a saúde coloca no colo da educação uma, uma, uma obrigação, né? Um dever que a escola não vê como dela, mas da saúde, de ler a carteira de vacinação. Então, para que isso, eu acho que o simples exigir a carteira de vacinação para matrícula já ajuda muito. Agora, para chegar no ponto que o Renato falou da gente poder ali olhar quem está atrasado ou não, a gente ainda precisa encontrar uma maneira de fazer isso, porque a escola não sabe fazer isso. Então, é um documento que vai para dentro de uma pasta, né? Que é a pasta dos documentos da criança. Então, esse é o desafio, eu confesso a vocês que têm pensado muito nisso e vamos ver se eu chego a alguma conclusão. sem contar que a escola atende a um requisito que é a questão do acesso, né? Que torna mais fácil fazer a vacina chegar quando você realiza também campanhas em escolas, né? Sim. Matar isso também tem que ser feito de uma maneira em que a escola se sinta segura. Depois daqueles episódios da HPV, só na Colômbia foram mais de 700 meninas e meninos meninas na época que desmaiaram em escola. Qual é a escola que viveu uma situação dessa? Então, primeiro prepara as pessoas. Depois, institui a rotina. Não, a gente aqui atropela tudo da noite para o dia, chega uma vacina, a gente coloca dentro da escola, a gente diz olha, tem que ficar 15 minutos sentado, as pessoas ficam achando nunca fiquei 15 minutos sentado então essa vacina deve levar a algum problema e aí eu começo a desmaiar e aí vai até hoje é um problema. Sobre a questão, a pergunta relacionada à desinformação, a vídeos e veiculados pelos próprios médicos, a resposta clássica é depende. Depende do quanto esse vídeo está gerando de desinformação, porque se é algo que está restrito a uma comunidade, não vale a pena você lançar mais luz sobre isso. A gente tem, teve um exemplo recentemente que a gente viu que uma médica compartilhando um depoimento de uma outra médica, uma margem de uma grávida, dizendo que a grávida vacinou e morreu. Mas não vale a pena porque isso está restrito dentro daquele universo de seguidores. E aí entra um outro aspecto que é a necessidade de monitoramento constante do que está acontecendo. E aí quando você percebe que está tomando um vulto maior, aí você precisa entrar oferecendo a resposta para aquilo sem necessariamente também estar apontando para aquele lugar. Porque senão você faz com que as pessoas se direcionem para a origem daquela informação e muitas podem ficar lá. Então é importante você fazer esse monitoramento e avaliar o risco daquilo se transformar num grande ruído e nesse caso fazer as intervenções necessárias. A gente tem um exemplo, teve um exemplo clássico aqui que é uma desinformação gerada pelo Ministério da Saúde com a questão da não vacinação de adolescentes sem comorbidades em que a atuação imediata da sociedade científica foi essencial para frear o estrago que isso poderia causar. Então a SBIN, a pediatria, a SBI, a IMB, inclusive, fizeram notas e que foram essenciais para dar suporte à imprensa porque aí já não tinha mais o que esperar, era a voz oficial do Ministério da Saúde dizendo que aí por conta de risco da vacinação tinha que suspender. E aí foi essencial essa intervenção. Em outros casos, o melhor é deixar porque vai passar ou monitorar e ver se aquilo estava ficando sério e aí fazer a intervenção imediata por várias fontes, pelas suas redes sociais, pelo comunicado com a imprensa, por meio de notas oficiais ou não, por meio de matérias exclusivas ou não, aí é preciso decidir o que pode ter o melhor impacto naquele momento. Renato, seu áudio está fechado. Muito bem, acho que a gente respondeu boa parte aqui das perguntas, muitos parabéns, Tony, Julieta, Benevide, José Roberto Campos, Evelyn, Yara, José Lucas, enfim, acho que a gente conseguiu atender boa parte dos internautas que nos acompanham, eu só tenho a agradecer aí a participação de todos e gostaria de passar aí para a Isabela e depois para o Ricardo para as suas considerações finais. Eu acho que a gente conseguiu aqui nesses minutos, nessa hora e meia, debater aspectos da atual situação das coberturas vacinais no país, mostrando aí o perigo, né, que as baixas coberturas apresentam no risco iminente do controle dessas doenças até então, algumas eliminadas, algumas controladas e do recrudescimento que há. E como a gente enfrenta isso? A Isabela abortou questões relacionadas ao manejo da informação junto aos pacientes, pelo pediatra, como abordar essas questões no dia a dia com uma linguagem fácil, uma linguagem principalmente empática e emotiva. E o Ricardo finalizou mostrando bastante dados em relação às estratégias de comunicação, né, todas elas aí voltadas. Eu acho que esse é o grande desafio da era moderna, né. Eu acho que a comunicação, sem dúvida, faz o resultado de um programa. Um programa, a confiança das vacinas, ela passa necessariamente pela uma comunicação adequada e nós precisamos reaprender a comunicar. era muito mais fácil há décadas atrás, quando as doenças saltavam aos olhos de todos, quando todos tinham muito receio em se vacinar, em se adoecer, as suas famílias, seus filhos. Então, enfrentar esse desafio das coberturas vacinais era muito mais fácil. Hoje, o cenário é bem mais complexo. as nossas famílias aí, os nossos pais dessa geração estão todos nas redes sociais, é pra lá que nós temos que ir. E certamente nós vamos precisar de todas as informações e dos recursos possíveis e nos debruçar sobre esse tema de uma maneira diferente, né, do que a gente fazia, aprender a fazer de jeito diferente, porque não funciona mais do jeito que se fazia há um tempo atrás. Então, eu já agradeço antecipadamente, passo a palavra pra Isabela também pros seus comentários finais e depois pro Ricardo. Isabela. Isso aí, Renato. O grande desafio é esse. Então, tem muita coisa na literatura, estudos, pesquisas, inclusive tentando encontrar como treinar o pediatra pra falar com a família. Nenhuma conseguiu chegar a uma confusão. Então, assim, o que a gente tem que pensar é nas estratégias gerais de cada um de nós encontrar a maneira pra cada um dos diferentes pacientes. Então, eu agradeço muito, Renato, esse espaço. Sabe que é o tema, meu tema favorito é a comunicação e vacinação. E eu espero ter contribuído. Peço desculpa pela confusão dos vídeos, mas que bom que o Renato vai conseguir colocar os vídeos na íntegra e vocês poderem olhar com mais calma. Um beijo pra todos. Muito obrigada por estarem aqui ouvindo a gente até agora. Obrigado, Isabela. Bom, eu queria lembrar a pesquisa que a Jessica acabou de trazer, mas a gente já sabe de longa data que a população brasileira é afeita a vacinação. Essa é mais uma pesquisa, mais recente, mostrando isso que a gente já sabe e que isso sirve, então, de estímulo pra que a gente não esmoreça os desafios, que não se sinta desmotivado e que entenda que o maior desafio é estar, de fato, em alcançar esse paciente pela via da emoção e aí estabelecer essa linha de comunicação com ele, porque a partir disso e a partir desse posicionamento com firmeza, que ele sinta a segurança em você, a gente vai conseguir ampliar as prescrições e sair desse cenário de baixas coberturas vacinais que é tão grave. Agradeço também a Renato, a Luciana, da Sociedade Brasileira de Pediatria e a Isabela pela companhia e, mais uma vez, quero dizer que estou muito honrado, espero ter conseguido contribuir de alguma forma. Bom, só quero agradecer a todos. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Isabela. Sempre um prazer tê-los juntos e debater temas tão cruciais no atual momento. Eu convido a todos a acessarem o documento da SBP que está no nosso site sobre exatamente sobre o que foi discutido aqui, a confiança em vacinas, como enfrentá-las. Acho que é um passo adiante que a Sociedade Brasileira de Pediatria colocando o tema em pauta, né? Chamando o pediatra para refletir sobre esse assunto. Estamos aprendendo e construindo caminhos e conhecimentos a esse respeito. Eu acho que essa é mais uma oportunidade da gente debater e ter a chance de estar discutindo com especialistas e quem mais estuda sobre esse assunto. muito obrigado a todos. Recomendo aí que acesse o documento e assista essa live que ficará gravada no site da Sociedade de Pediatria como tantas outras aí que a gente vem publicando. Boa noite a todos. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Luciana. Obrigado, Isabela. Obrigada, Renata. Boa noite para todo mundo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.